Você prefere tocar desse jeito aqui Ou desse jeito aqui, colocando umas notas fantasmas Se for esse segundo jeito aqui Eu vou te ensinar como colocar nas suas levadas Essas notas abafadas Que você toca aqui normalmente E nessa mão aqui a gente vai abafar O que você vai fazer? Estou fazendo aqui um Ré menor com sétima e nona A batida principal é isso Nesse meio eu estou colocando umas notas abafadas Que eu paro de apertar nessa mão Então o segredo está aqui Eu faço o acorde E depois eu solto a mão Então eu estou encostando nas cordas Mas eu não estou apertando Então você pode fazer a levada aqui normalmente E quando você quiser fazer as notas fantasmas Você solta a mão aqui Continua encostando E brinca aqui Então fazendo devagar o que eu fiz Fica isso aqui Agora no final eu apertei Ou seja, quando você quer o som da nota Você aperta Quando você não quer o som e quer a nota fantasma Você só encosta Para abafar a corda Então de novo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Legenda Adriana Zanotto